Olá gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui pra fazer um vídeo. Uma menina me perguntou sobre filhos e eu resolvi fazer, responder a pergunta dela, vou colocar a pergunta dela aqui, tá bom? Pra vocês verem. E eu resolvi fazer esse vídeo pra tirar dúvidas, sei que muita gente vai se identificar, muita gente não, então espero que vocês gostem, tá bom? Se gostar já se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações pra não perder nada, tá bom? Então gente, eu tô aqui de cabelo liso, arrumei meu cabelo, cortei também, tava maior, cortei as pontas. Eu vim responder a pergunta da Safira Barbosa dos Santos. Ela perguntou, ela falou primeiro, né, faz um vídeo falando por que você não tem filhos. Sempre tive essa curiosidade, já que você disse que tem 9 anos de casada, seria interessante. Então gente, vou responder aqui essa pergunta da Safira, né, obrigada Safira por perguntar, né gente? Quem quiser fazer mais perguntinhas pode colocar aí que eu vou fazer vídeo exclusivamente pra responder as perguntas, né? Então, eu fui criada, desde que minha mãe faleceu, eu fui criada assim pelos outros, né, pela mão dos outros e tal. E eu sofri muito na casa dos outros, então eu sempre tive esse cuidado, eu falei, eu não quero ter filhos, né? Eu tinha medo assim de não ter uma vida estabilizada como não tenho, né, financeiramente. E pensei, não quero ter filhos enquanto eu não tiver a minha casa. Então esse era o meu pensamento. Quando eu fiz mais ou menos 18, 19 anos, não, uns 16 anos, 16 até um tempo atrás, né? Eu pensava, não, eu não quero ter filho de jeito nenhum, pra quê? Eu vou perturbar minha cabeça, eu posso sair na hora que eu quiser, posso sair e voltar na hora que eu quiser, sem preocupação. Aí daí, nunca quis ter filho e sempre fui muito julgada por causa disso, gente. Vocês não tem noção, quem não tem filho vai se identificar, você não tem noção o quanto a gente mulher é julgada por não querer ter filho. As pessoas, como que eu posso falar? Eu vou falar um exemplo aqui. Muita gente já perguntava, ah, você não tem filho, vocês já estão com tantos anos de casados. Não, não queremos. Não, mas filho é bom, você tem que ter pelo menos um. Então, quem vai cuidar de você na velhice? Gente, filho não é garantia, né, de futuro, assim. Se você quer realmente alguém que cuide de você, cuide de você, né, no futuro, pague um, sabe, se planeje pra pagar um asilo, né, futuramente, pra ter com alguém pra cuidar de você. Mas a gente, assim, hoje em dia a gente não pode, gente, pensar assim, ah, eu vou ter um filho pra cuidar de mim. Isso sem egoísmo. Já fui chamada de egoísta, sabe? Já fui chamada de, de... Muita gente disse até que eu não gosto de criança. Ah, eu não gosto de criança, você não gosta de criança. Eu falo, não, eu gosto de criança, só não gosto, não quero ter uma pra mim, entendeu? Não quero essa responsabilidade pra mim, é um peso muito alto. Ainda mais que eu moro de aluguel, e as pessoas, ah, mas por quê? Mas filho vive com você, dorme até com você. Filho não olha pra isso. A criança vive... Eu falei, gente, não é assim, a gente tem que ter responsabilidade dos nossos atos. E outra, gente, quando começou a me irritar esse tipo de... Não tô falando da pergunta, né, eu gostei da pergunta dela, que é bom, né? Quando isso começou a me irritar, eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Eu não tenho o porquê de dar explicações do porquê que eu não quero ter filho. As pessoas perguntavam, não, não quero, porquê? Porque eu não quero. Aí pronto, gente, acabou o ladainho, mas beleza. Aí, fui... Tive esse problema de mioma, como muita gente já sabe, né? E o médico falou que eu vou ter que tirar tudo. Eu fiquei triste um pouco no começo, porque eu pensava em ter futuramente, quando eu tivesse vontade, não pela pressão da sociedade, das pessoas, sabe? Então, o Wilson também não quer ter filhos, né? Isso é bem claro pra ele, ele disse que nem adotar ele não quer. Eu penso em adotar, quem sabe em dia, se eu tiver futuramente estabilizada financeiramente, emocionalmente, sabe? E eu me senti preparada, quem sabe, né? Eu não adote, eu não entre, né, pra fila de adoção assim, né? Porque é muito difícil, a gente tem que ficar numa fila enorme pra poder conseguir adotar uma criança. É muito difícil, né, no Brasil. Acho que em todo lugar, né? Não sei. Então, eu... Aí, depois, eu pensei, ah, quer saber? O importante é a minha saúde. Aí, muita gente veio. Teve uma mulher que ela chegou e falou assim pra mim. Ela falou assim, ai, tu tá triste. Eu falei, não, é porque eu tô com esse problema. Então, eu acabei falando pra ela. Ela falou assim, eu falei... Ela falou assim, ai... Aí, ela já olhou assim pro Wilson, né? E o teu marido, eu falei, não, ele vai ter que... Ué, mesmo que ele quisesse ter filho ou não quisesse, eu não iria ter por ele. Eu quero ter por mim. E outra, se eu quisesse ter, eu poderia ter a opção de ter. Não tirar o útero, né? Como a ginecologista falou. Não tirar o útero. Ter um filho, mas depois ela disse que tudo vai voltar de novo. Eu poderia tirar só o mioma. Então, gente, pelo SUS, as coisas é complicada. Eu não vou passar 2, 3 anos esperando uma cirurgia pra depois ter que tirar só o mioma. E voltar... Pra ter um filho, depois voltar tudo de novo. E eu tenho que passar tudo de novo, né? Mas assim, eu vou ver ainda a resposta final. Se for pra tirar bem, se não for pra tirar bem. E assim vai. Mas não vai ser. E também não quer dizer que se não tirar, eu vá ter um filho. Se não tirar o útero, se tirar só o mioma, eu vá querer ter um filho. Tá entendendo? Então, é isso, gente. A gente... A sociedade tem uma mente muito estranha em relação a mulher. Que eu acho que a mulher foi feita só pra procriar, né? É a mulher de verdade. Só se tiver um filho. Ai, a mulher... Eu ouvi até uma pessoa dizer que a mulher só se torna mãe de verdade quando é parto normal. Nada a ver isso. Eu fiquei irada com isso, ó. Mas enfim. Aí outra também veio e falou assim. Olha, Deus tá te castigando, viu? Por isso que tu vai tirar o útero. Porque tu não quer ter filho e isso é castigo de Deus. Eu olhei pra ela e falei. Tu acha mesmo que Deus tá se incomodando pela minha decisão de não ter filhos? Tu acha mesmo que Deus vai me castigar sendo que tem tanta gente que faz aí mal pros outros? Tu acha mesmo que Deus vai me castigar pela minha decisão de não ter filhos? Né? Que é uma decisão minha. Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Tô prejudicando ninguém. Nem eu, nem meu marido quer. Então, né? Fazer o quê? Eu sou feliz sozinha. Pode ser que um dia... Aí as pessoas também falam. Ai, mas você vai se arrepender? Eu falei. Se eu me arrepender, fazer o quê? Eu posso ter e me arrepender também. Eu posso não ter e não me arrepender. Eu posso não ter e me arrepender. E há várias possibilidades, gente. Várias possibilidades. Mas eu acho o seguinte. A mulher tem que fazer o que ela quer. Eu acho não. É certeza. Hoje em dia, a mulher tem que fazer o que ela quer, né? Obrigada a ter filho. Só porque o homem quer. Ou só porque fulano quer. Ou você sofre algum tipo de pressão da sua família. Dos seus amigos. Da minha família, eu nunca sofri. Sinceramente. Da minha família, eu nunca sofri pressão. Mas dos outros de fora. Mano do céu. O pessoal gosta de dar pitaco. Misericórdia. Aí as pessoas acham... Aí uma vez uma pessoa falou. Ai, a casa é muito triste, né? Sem criança. Parece que falta algo. Eu falei. Não. Não falta. Agora, se eu tivesse tido um filho e ele morresse, que Deus o livre, aí sim a minha casa iria ficar triste, iria ficar vazia, porque tá faltando algo que eu já tive. Como que eu vou sentir falta, gente, de algo que eu não tenho, que eu nunca tive? Por exemplo, como que eu vou sentir falta do iate, se eu nunca tive? Como que eu vou sentir falta de um carro, se eu nunca tive? Um exemplo, né, gente? Um exemplo. Tem uma moto. Se a moto faltar, eu vou sentir falta da moto, de andar de moto, porque eu tenho uma moto hoje. Então, se ela faltar, eu vou sentir falta. Não é uma coisa... Como que eu vou sentir falta de algo que eu não tive? Então, é basicamente isso, gente. Então, eu acho que todo mundo tem que se respeitar. Admiro muito as mulheres que têm filho, que têm essa força, sabe? De cuidar das crianças, de ter uma vida profissional, sabe? Ter tempo pra se cuidar também. Eu admiro muito, gente. Eu acho que eu não daria conta. E não é um desejo do meu coração. Nunca tive o desejo de ser mãe. Então, eu não vou fazer isso só porque alguém me pressiona, ou porque eu sofro algum tipo de pressão da sociedade, que eu sofro todos os dias, eu e o Wilson, né? A gente até se irrita às vezes, só que a gente não fala arrogância pras pessoas. A gente tenta ter o máximo de educação possível. Então, é isso, Safira. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, tá bom? Espero muito, gente, que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!